Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o lançamento da Amélia. Se você não sabe do que eu estou falando, eu recebi um pacotinho deles com o lançamento. Se você não viu o vídeo, vou deixar no card e na descrição do vídeo. Eu trouxe um vídeo para vocês mostrando o chantilly Amélia Supreme, que é a novidade deles. Mostrei como que ele bate, a textura que ele fica e espero que vocês gostem do vídeo. Com esse chantilly, a Amélia promete que ele bate em menor tempo, então ele bate mais rápido do que o outro. Ele tem uma coloração bem branquinha, ele tem uma duração maior em tempo de bancada, então ele resiste mais fora da geladeira e ele tem uma textura bem consistente. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho, que é muito importante para você receber todos os vídeos em primeira mão, me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar, pessoal. Aqui está o chantilly mix Supreme da Amélia. É o chantilly novo deles. Eu coloquei 500ml no copo aqui para colocar na batedeira. Importante lembrar que mínimo de 12 horas na geladeira também. Então eu coloco aqui no meu recipiente da batedeira. E sim, essa é a batedeira que eles me enviaram, testei, confesso que já estou amando ela. E a forma que eu bato o chantilly é igual ao outro chantilly. Eu sempre alterno as velocidades, mas eu nunca chego na máxima. Então eu começo na 1, depois eu vou para 2, 3, às vezes eu chego na 4, às vezes não. Então é importante você não bater em velocidade máxima para não incorporar muito aro no chantilly. Ele fica cheio de bolhas. E aí 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 Sei que vai surgir muitas dúvidas. Em questão da batedeira, pois no outro vídeo eu falei que era uma batedeira planetária. E sim pessoal, ela é uma batedeira planetária, apesar de possuir dois garfos como uma batedeira comum. E não aquele garfo estilo fuê que nem a planetária que eu tenho. Por que que é assim? O planetário quer dizer da forma que o garfo gira e não o tipo de garfo que tem na batedeira. Dá para ver perfeitamente no vídeo que esses garfos giram de formas diferentes. Não tem nada a ver com uma batedeira comum. Ele gira por toda a tigela, no centro. E ele é bem legal. Então essa é a diferença. Ela é uma planetária sim, porém possui dois garfos que giram de formas diferentes. Muito importante eu falar aqui que esse vídeo não teve muitos cortes. Eu fiz apenas um corte, porque eu tive que trocar o cartão de memória da câmera durante a gravação. Então chegando aqui a aproximadamente uns 4 minutinhos batendo em velocidade baixa da batedeira. Eu vou parar e mostrar para vocês a consistência. Ele está em uma consistência para alisamento de bolo. Você que gosta de alisar com chantilly um pouquinho mais mole, em uma consistência mais leve. Essa é a consistência ideal. Então aproximadamente 4 minutinhos você chega nessa consistência. Volto a bater o chantilly e eu fico alternando a velocidade. E eu bato por mais alguns minutinhos. Eu, Bruna, gosto de um chantilly um pouquinho mais grosso. Que na hora de acrescentar o corante, ele volta na consistência que eu quero. Que é a perfeita para confeitar. Então eu vou bater mais um pouquinho e eu já volto para falar com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou pegar a espátula aqui pra fazer o alisamento, pra vocês verem bem de pertinho. E sim, pessoal, ele bate mais rápido do que o Amélia tradicional. Ele fica nessa textura, bem lisinho, sem ar, e vocês viram que eu bati em velocidade super baixa. Se eu tivesse batido em uma velocidade mais alta, que nem muita gente gosta, ele ia bater super rápido. O Amélia, ele leva em torno de uns 15 minutos em uma batedeira comum e uns 10 minutinhos na batedeira planetária. E esse levou aproximadamente 7 minutinhos estourando pra chegar nesse ponto. E dá pra ver pelo vídeo que ele dá um alisamento perfeito, muito bonito. Ele é bem branquinho, que nem promete na embalagem. E eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, pessoal, aqui eu fiz um breve teste de resistência. O primeiro vídeo eu filmei meio-dia do dia 7 de abril. E o segundo vídeo foi meio-dia e 52 do dia 8 de abril. Então ele resistiu por mais 24 horas fora da geladeira. Lembrando, aqui onde eu moro é bem quente. Estava em torno de uns 30 a 30 e poucos graus nesse dia. E eu gostei bastante da resistência dele. A imagem não está muito boa, porque eu filmei com o celular. E o chantilly está dessa cor, porque eu coloquei corante nele. E o vídeo foi esse, pessoal. Aqui no canal já tem um vídeo mostrando o Amélia tradicional, que é aquele da embalagem branca com azul. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá bom? O que eu achei desse chantilly foi, sim, ele tem a maior durabilidade fora da geladeira. Eu deixei um potinho com o chantilly por 24 horas e o chantilly não derreteu. Eu passei um videozinho para vocês ao longo do vídeo aí. E eu achei muito bom isso, porque sim, ele resiste mais fora da geladeira. Ele estava puro e eu passei no potinho como se fosse a lateral do bolo e o topo do bolo. Ele permaneceu ali intacto por mais de 24 horas. Uma coisa que muda bastante nele também é o sabor. Ele é totalmente diferente do outro chantilly Amélia. Esse ele tem um sabor mais suave, mais leve. Se você não gosta do outro Amélia pelo sabor, esse daqui você vai gostar, porque ele tem um sabor mais leve e mais suave. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.